Olá amigos associados da revista Padaria 2000, sou o Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DAT2000. Hoje vou apresentar para vocês a receita vencedora da nossa enquete da semana, bolo de coco com aipim. Primeiramente vou mostrar para vocês os ingredientes que serão utilizados nesta receita. Para o creme de confeiteiro vou utilizar leite 350 ml, açúcar refinado 100 gramas, amido de milho 25 gramas, farinha de trigo 25 gramas, essência de baunilha a gosto, corante amarelo a gosto. Vou colocar em uma panela todos os ingredientes, o leite, o açúcar refinado, a farinha de trigo, o amido de milho, a essência de baunilha, uma gota de corante amarelo, vou misturar e deixar cozinhar em fogo baixo. Cheguei no ponto desejado do creme, agora vou retirar do fogo e deixar esfriar. Para a massa flora vou utilizar margarina 180 gramas, açúcar refinado 100 gramas, gemas 1 unidade, farinha de trigo 300 gramas. Vou preparar a massa colocando todos os ingredientes na batedeira, a farinha de trigo, a margarina, o açúcar refinado, a gema. E vou deixar bater utilizando o leque até ficar uma massa lisa, em velocidade baixa. Cheguei no ponto desejado da massa, agora vou retirar da batedeira e reservar. Vou espalhar a massa no fundo de uma forma retangular, vou pôr um pouco de farinha de trigo e espalhar a massa no fundo e na lateral. Para o recheio vou utilizar coco fresco ralado 375 gramas, aipim ralado 375 gramas, açúcar refinado 400 gramas, creme de confeiteiro 500 gramas, essência de baunilha a gosto, ovos 100 gramas. Vou colocar todos os ingredientes em uma tigela, coco ralado, o aipim, o açúcar refinado, os ovos, a essência de baunilha, o creme de confeiteiro preparado anteriormente. Em seguida vou misturar até ficar meio homogêneo. Agora vou espalhar o recheio na forma já forrada com a massa. Agora vou retirar o excesso de massa e em seguida vou levar para assar com as seguintes temperaturas. Forno tipo turbo a 150 graus, forno tipo lastro a 180 graus por um tempo aproximado de 25 a 30 minutos. Depois do bolo assado, se você preferir pode espalhar uma camada de geleia de brilho. Está finalizada a receita vencedora da nossa enquete da semana, espero que todos tenham gostado. Então, sempre que precisar conte com o DAT2000, um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!